O Carnaval, 10ª edição! O Carnaval, 10ª edição 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 O Carnaval O Carnaval, 10ª edição 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 O Carnaval, 11ª edição O Carnaval, 10ª edição Vamos receber com muito carinho a bateria sinfônica do Samba de Neste João! E a beleza, o charme e a simpatia da rainha de bateria, Milena Bogueira! É a sinfônica! É a sinfônica! É a sinfônica! É a sinfônica! É a sinfônica!